Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e o nome desse vídeo é Trono da Graça nos empodera para viver uma vida cristã em plena liberdade. Até o final desse vídeo você vai perceber que há um trono de graça preparado para você. É um socorro que os cristãos precisarão para momento de aflição, momento em que você está se sentindo acusado. O trono da graça é para aqueles momentos que dedos estão sendo apontados para você. É aqueles momentos que você está se sentindo condenado, acusado. A palavra de Deus diz que há um trono de graça pronto, esperando. É o nosso socorro, é o nosso refúgio. Está escrito na palavra de Deus que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas a graça de Deus não se mostrou salvadora apenas no sentido do Senhor ter nos resgatado, daquele charco de lodo, do lamaçal do pecado. E o Senhor pela sua graça nos salvou. Nos tirou daquele lugar. A palavra diz isso. Mas a graça de Deus também. Ela se manifestou salvadora no sentido de nos salvar, nos redimir. Mas também ela se mantém. Que há um trono de graça para você. É um trono de graça. É um refúgio em que você pode recorrer em tempo de aperto. Em tempo de socorro, de ajuda. Você pode recorrer a esse trono de graça. Realmente a salvação, ela se manifestou salvadora a todos os homens. É no primeiro momento para realmente nos salvar. Nos tirar daquele charco de lodo. Mas essa graça de Deus, ela se mantém agora no desenrolar da nossa caminhada cristã. Essa graça se mantém viva e operante agora no... Na epístola de Paulo a Tito está escrito assim. Tito capítulo 2, versículo 11 está escrito. Por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Observe que a graça de Deus então ela se revela, ela se mostra salvadora para todos os homens. Isso significa que a graça de Deus é responsável pela nossa salvação. A graça de Deus, uma vez manifestada, ela nos salvou e ela nos mantém a salvo. Ela nos salvou e ela mantém nos desenvolvendo espiritualmente. Romanos capítulo 5, versículo 20 está escrito. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça então está todo o tempo sobre as nossas vidas. A palavra de Deus então fala desse trono da graça no sentido de nós vivermos em plena liberdade. Desfrutando de uma vida cristã com qualidade, exitosa. Esse trono da graça nos habilita a buscar socorro em Deus. Refrigera em Deus em tempo de acusação, em tempo de aperto e em tempo de falhas também. É uma graça salvadora que se manifestou e ela permanece, ela continua. Ela é permanente, ela é contínua. De maneira que você pode viver esta vida, desfrutando de uma vida e vida em abundância. Aqui no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 está escrito assim. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A graça de Deus, porém, está sobre nós. A graça de Deus, portanto, nos mantém, Deus nos sustenta, nos mantém revigorados na nossa fé. Encorajados para seguir em frente. Seria um grande erro, um grande equívoco achar que a graça de Deus foi manifestada apenas para nos salvar dos pecados, no sentido da condenação ao inferno. A graça de Deus, ela permanece, ela continua salvadora e ela continua nos mantendo e nos sustentando. Não se manifestou apenas quando nós fomos salvos. Ela continua viva e operando nas nossas vidas hoje. Quando está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é tom de Deus. Então, a graça de Deus, ela nos salvou, ela mantém a salvo e a graça de Deus nos sustenta na nossa jornada. Mas, além disso, você pode crescer na graça de Deus, você pode avançar. O apóstolo Paulo escrevendo aqui para Timóteo, aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala assim, capítulo 2, versículo 1, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, também está escrito assim, Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós somos salvos pela graça e nós estamos crescendo em graça. Olha que beleza da graça de Deus. Olha como que a graça de Deus é preciosa. Porque até agora, nesse vídeo, o que é que nós temos compreendido? Que nós somos salvos pela graça. A graça de Deus nos sustenta, nos mantém. Ou seja, nós continuamos sendo sustentados pela graça e também nós estamos crescendo em graça. As pessoas, no meio do caminho, elas erram, elas falham. Você já errou, nós já falhamos no meio do processo. Observe que a graça de Deus é a base pela qual você mantém a tua cristandade, a sua vida cristã. Através da graça de Deus, nós nos revigoramos, nós nos fortalecemos. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos fortalece. É a graça de Deus que nos mantém em plena comunhão com o Espírito Santo. É a graça de Deus que nos conduz também ao arrependimento. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. A bondade de Deus é a sua graça manifesta no nosso dia a dia. Deus te abençoe e te guarde. Se você quiser fazer pedidos de oração aqui embaixo nos comentários, nós estaremos orando por você. Deus te abençoe e te guarde. Nós nos veremos no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.